Quando eu passo em uma pessoa, eu não morro não, esse jogo pra mim não empurra, haha, tem sorte, eu sou meio louco, vai agora nós vamos subir aqui no vermelho, eu não consigo, então fico aqui né, no vermelho só eu que subo e no azul só a Júlia, é, o jogo escolheu, não é gente?